Eu sou o segundo filho da Big Mom E eu já pude perceber Que perderá noção Eu vejo futuro com observação Moleque, você vai conhecer Quem vale o bilhão? Será que eu vou ter perdido uma luta? Minhas nossas zumbas tocam no chão Rudo, seja generosa doçuda Quer que seja com uma cura na mão Desesperado, que loucura Eu sou somente um cara sem noção Se prendeu com o Katakuri Comandante da Big Mom Vai ter que ir de mim também Porque feriu o mundo e o ará Mas tem vontade de ir Feche esmagado e meia maçã Pra minha família Todos aqui tem que morrer Mate, mate, nome E ela de Katakuri Apenas duas